Bom dia a todos. Havendo número regimental de deputados, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, apertem o comando registrar presença e posicionem a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor Luiz Antônio de Carvalho, encaminhado pelo fale com as comissões, em 25 de fevereiro de 2019, tratando das causas de rompimento de barragens em Minas Gerais. E-mail do senhor João Bosco Pereira, encaminhado pelo fale com as comissões, em 26 de fevereiro de 2019, manifestando-se contra o rompimento da barragem do município de Brumadinho. E-mail da senhora Ana Moreira, encaminhado pelo fale com as comissões, em 26 de fevereiro de 2019, solicitando a instituição de uma política estadual de segurança de barragens. E-mail da senhora Maria Aparecida Caldonazo de Almeida, encaminhado pelo fale com as comissões, em 26 de fevereiro de 2019, tratando da atuação dos parlamentares mineiros em relação à tramitação do projeto de lei nº 3.676, barra 2016, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. E-mail do senhor Wagner Fernandes, encaminhado pelo fale com as comissões, em 27 de fevereiro de 2019, solicitando audiência nessa casa para a apresentação de projeto na área rural, que pode gerar novos recursos para o Estado. E-mail do senhor Amarilho de Vasconcelos Campos, encaminhado pelo fale com as comissões, em 27 de fevereiro de 2019, denunciando a extração irregular de ouro no município de Conceição do Pará. E-mail da senhora Valdete Marques, encaminhado pelo fale com as comissões, em 27 de fevereiro de 2019, solicitando a adoção de medidas mais rígidas dessa casa para regulamentar a construção e manutenção de barragens, de rejeitos de minérios. E-mail da senhora Cássia Miranda, encaminhado pelo fale com as comissões, em 27 de fevereiro de 2019, solicitando que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental seja convidada a participar de audiência pública nessa casa, tendo em vista o lançamento da carta manifesto com recomendações a serem adotadas na reparação dos danos causados pelo acidente com a barragem de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho. Bom, passando à próxima parte, fixação de horário da reunião ordinária. Indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Fixado, então, o horário das reuniões ordinárias para as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Antes de encerrar, presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações... Com a palavra o deputado Virgílio. Muito obrigado, presidente. Presidente, não se trata de nenhuma colocação formal. Na sequência, a vossa excelência pode encerrar a reunião. Porém, como estamos começando os nossos trabalhos, eu queria fixar aqui algumas questões que me parecem relevantes, e, se for o caso, depois faríamos requerimentos no sentido de colocá-las em discussão. Um, em relação à questão de Minas. Nossa comissão é Minas e Energia. É um termo estranho, mas aqui, em nosso estado, Minas e Energia. O estado de Minas Gerais gera energia e tem mineração. Minas e Energia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse termo Minas e Energia é uma herança meio esquisita da Europa do século XIX, que lá a energia era carvão. Então, lá se falou muito em Minas e Energia. Carvão, Mineral é o que gerava energia. Mas as políticas de geração de energia não têm nada a ver com a mineração no Brasil. Mas, em Minas Gerais, por coincidência da natureza, eu não proporia o desmembramento da comissão, não. Aqui nós temos muita questão mineral e muita questão energética. Então, não vou nem entrar nesse mérito dessa coisa meio esdrúxula, que é criar Ministério de Minas e Energia, Comissão de Minas e Energia. Eu sempre participei da comissão de Minas e Energia e sempre achei uma coisa meio espantosa. Mas, já que estamos na comissão de Minas e Energia, vamos lá. Nós temos uma questão emergencial gravíssima em Minas Gerais. Eu sou do PT, sou da bancada de oposição, estou aqui falando, talvez, em defesa de alguns pontos de vista que deveria ser do Guilherme, mas nós temos o CEMIG e algumas questões sendo vencidas. Quatro concessões do CEMIG em fase de vencer. Isso é um prejuízo enorme para o Estado. Se elas forem colocadas a leilão, fatalmente ocorrerá, como aconteceu com todas. Os chineses, com certeza, ganham as concessões para colocar os mercados livres em detrimento, tanto do patrimônio mineiro, que é a CEMIG, como em detrimento à indústria mineira, que hoje tem preferência na utilização dessa energia. Então, presidente, e, sobretudo, o meu colega aqui, Guilherme Cunha, a questão da privatização não pode ser antecipada por isso. Porém, vou colocar uma questão aqui. Eu creio que a formação de um SPE e a venda de um SPE, que muitos entenderão como privatização, mas são SPE de concessões que vão vencer no final de 2019, no final de 2020. Se nós formos rigorosos em termos de dizer que não pode privatizar nada, não pode vender nada, nós vamos apenas entregar graciosamente. Então, eu gostaria de pôr essa reflexão, Guilherme, sobretudo você, que representa o governo aqui, mas é uma perda de um patrimônio do governo de Minas Gerais, que é a CEMIG. Eu sei que é uma questão que será muito polêmica em alguns segmentos da sociedade, porque isso implica em abrir exceções para poder se privatizar aquilo que estiver em fase de término de concessão. Muitos virão nisso uma porta aberta para a privatização da CEMIG. já adianta de uma vez, que polêmica existe, adianta de uma vez, que eu acho muito diferente uma coisa da outra. São quatro usinas que estão para vender. Nós já perdemos quatro. Minas já tomou um prejuízo brutal. A CEMIG perdeu valor. A indústria mineira perdeu preferências que tinha. Então, eu queria apenas pautar essa preocupação. Não estou aqui requerendo, presidente, colocar isso em discussão, de maneira nenhuma. Não estou adiantando sequer um ponto de vista que terei, porque eu terei que discutir na minha bancada, vou me posicionar de acordo com a bancada, com o meu partido, com a minha bancada, mas aproveito para colocar esse assunto, que é da maior relevância para Minas Gerais. É coisa qualquer, em torno de uns 5 bilhões, qualquer ninharia desse tipo. Dois. Tem a questão de segurança das barragens, a retomada da mineração ou não. São coisas muito relevantes. Mas eu quero trazer aqui também uma preocupação pelo lado da mineração ao estilo que coloquei da energia, que é a questão. Nós temos que preocupar com a segurança? Sim. A legislação sobre segurança e condição de barragens é uma legislação federal. Eu sei que a Assembleia, de alguma maneira, se adiantou nesse assunto, caberia a ela a legislação sobre meio ambiente, sobre a proteção do ambiente numa barragem em funcionamento, a segurança de barragens não é assunto da legislação estadual, não é assunto federal. Eu até entendo a emenda lá dizer que a lei que nós aprovamos semana passada trata de segurança de barragens. Ela tem que tratar de meio ambiente. Porque segurança é um assunto expressamente da Agência Nacional de Mineração. Então, criou-se uma certa ilusão de muita gente, de opinião pública e até, quem sabe, em alguns círculos parlamentares, de que isso é um tema da Assembleia Legislativa ou da Secretaria de Meio Ambiente. Nada a ver. Mas, compreendo, diante da comoção causada por aquela catástrofe sem precedentes na história do Brasil, eu entendo. Mas eu creio que também nós temos que cuidar da mineração segura, da mineração saudável, da mineração equilibrada com o meio ambiente, com o patrimônio histórico e, sobretudo, com a vida humana, com a Mata Atlântica, com a preservação das águas. Trago isso aqui até porque eu sou uma pessoa frequentadora e trabalhei muito na questão da Serra da Piedade, turismo religioso, etc. Compreendo as posições do nosso senhor arcibispo, mas, se abandonarmos a questão da recuperação ambiental e da segurança da área já minerada predatória e criminosamente que está lá, nós corremos o risco não só de ficarmos sem a recuperação ambiental, como um risco tal qual uma barragem segura, as pilhas de rejeito que lá estão, com também populações abaixo dessas pilhas, é um tema que deveríamos fazer com toda a compreensão, mas também sabendo que o licenciamento feito ali foi depois de ter um acordo do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e uma ação judicial, o juiz impôs que teria que ter sob multa de R$ 100 mil por dia se não tivesse o licenciamento para rapidamente fazer a contenção daquelas pilhas. Então, eu acho que também cabe, eu entendo perfeitamente a posição da igreja, repito, participei da comissão lá na Serra da Piedade, junto com o Dom Valmor, da questão da preservação da serra e da exploração do turismo religioso, compreendo tudo, mas alguma solução tem que ter, não estou adiantando se é isso ou se é aquilo, mas tem que ter uma solução, não para esse caso, mas outros casos em Minas para a recuperação também da nossa capacidade econômica, da geração de emprego e renda, sem afetar a segurança das pessoas, da natureza e do patrimônio histórico. São duas pautas estruturantes que eu colocaria aqui só como cenários para o trabalho tão importante da nossa Comissão de Minas e Energia. Obrigado pela paciência, presidente, de me conceder uma palavra tão longa, num momento que nem conceder a palavra seria obrigatório. Muito bem. Só fazendo um contraponto e informando também aos colegas deputados, que esta comissão estabelecerá um cronograma de atividades, de ações e de audiências para que nós tratemos desses assuntos, do assunto mineração e de todos os pontos que foram colocados também pelo deputado Virgílio. Então, esta comissão irá apresentar esse cronograma para que a gente possa debater esses assuntos com mais profundidade e com a participação popular também. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Guilherme. Prometo ser breve, só para tratar de um ponto que o colega Virgílio levantou aqui, sobre as usinas que estão para ter o prazo de concessão delas já finalizando muito em breve. É um tema que eu já venho observando há algum tempo, é um tema para o qual estou muito atento e eu não sei se o colega sabe, mas, em 2017, quando venciam as concessões das usinas de Jaguara, São Simão, Miranda e Volta Grande, eu fui autor de uma ação popular, eu mesmo fui autor de uma ação popular, não para impedir o término da concessão, mas para que Minas Gerais, a GASC, a CEMIG, e, através da CEMIG, Minas Gerais e todo o povo mineiro, somos acionistas da CEMIG, fôssemos indenizados pelos investimentos feitos nas quatro usinas e ainda não amortizados. Por uma série de questões regulatórias, essas amortizações não ocorreram. Cheguei a obter ordem judicial para a suspensão do leilão que o presidente, à época, Michel Temer, tentava realizar, e essa liminária foi concedida no dia 18 de agosto para proteger o povo mineiro de não ser indenizado pelo término da concessão, mas, infelizmente, o comando, à época da CEMIG, o comando da CEMIG em 2017, entendeu que não havia interesse na ação e essa liminar que eu obtive acabou sendo revogada e o leilão acontecendo. Para a nossa felicidade, como povo mineiro, o advogado que trabalhou junto comigo nessa ação popular, hoje tem assento no conselho de administração da CEMIG e tenho certeza não permitirá que prejuízos semelhantes ocorram para a nossa população. Então, estamos atentos e trataremos disso com a máxima atenção, com o máximo cautelo, o máximo zelo, para que tudo ocorra de acordo com a estrita legalidade e com os interesses da nossa população. Só dando crédito às pessoas, o advogado Cláudio Araújo Pinho. Muito obrigado. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um excelente dia a todos. Obrigado.